Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção, quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou, partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar, isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar Um filme e uma música pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar Usar pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar O show não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois eu desespero, eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar Um filme e uma música pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar Um só pra te fazer lembrar Um só pra te fazer lembrar de mim 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 Um só pra te fazer lembrar de mim